No tag de volta galera, eu vim falar pra vocês sobre uma coisa que eu vinha dizendo lá na janela de transferências sobre Neymar no time de Michael, que isso poderia acontecer e o que isso pode ou não afetar o Grêmio vamos falar agora aqui pra vocês. Mas antes gurizada, quero que vocês saibam que esse vídeo é patrocinado aqui pela Aposta Ganha, beleza? A Aposta Ganha é brabíssima, te dá 5 pila pra tu te cadastrar gratuitamente, te cadastrou já ganha 5 pila e lembrando né, essa semana vai ter alguns jogos interessantes, hoje tem o joguinho lá dos co-irmão né, Inter e Bolívar dá pra vocês fazerem uma apostinha, vai ter essa semana também o jogo do Al Nasser né mano vai ter o jogo do Al Nasser contra o time do Vina, ex-Grêmio, vai ter Cristiano Ronaldo contra a Vina é o Al Nasser contra Al Shabab, dá pra vocês fazerem a sua fézinha por lá e mais pra frente ali temos Grêmio e Cuiabá, mano, entra lá na Aposta Ganha, tu vai te divertir demais lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre esta transferência do Neymar para o Al Rilau a gente vai falar um pouco aí né, sobre essa grande transferência porque é o seguinte, nas janelas de transferências, nesse mercado aí que aconteceu o Grêmio estava né, muito interessado no Michael e cara, é inegável o próprio Renato e o presidente Guerra, ninguém nega mano, todo mundo fala que realmente o Grêmio queria sim o Michael, mas os valores estavam muito acima e o Al Rilau não liberou no momento, até porque o Al Rilau precisava né, repor um jogador na posição o Neymar foi contratado e eu falava, Neymar vai ser a opção para o Al Rilau vai ser um plano B, porque o plano A era o Messi Messi acabou indo para o Inter Miami o que que aconteceu? Neymar de fato foi para o Al Rilau o que eu tinha dito aconteceu o que eu tinha dito aconteceu e vamos lá gurizada, Al Rilau está com alguns jogadores na posição do Michael já tem alguns jogadores da posição do Michael que poderiam sim substituí-lo então cara, só que vamos conversar um pouquinho o Michael vem sendo titular o Michael vem sendo titular está jogando muita bola lá no Al Rilau e aí isso pode ter uma grande mudança que pode afetar o Grêmio indiretamente né porque a gente esperava que pelo menos na próxima janela o Grêmio pudesse ainda tentar o Michael com algumas vendas que vão ser feitas de repente a perda de Soares porém, se o Michael estiver jogando muita bola lá eu não sei se ele vai ser vendido daqui a pouco eles vão negociar algum outro jogador mas também há a possibilidade dele ainda ser vendido porque tem o limite de estrangeiros por lá e o Al Rilau não vai poder colocar todos os jogadores estrangeiros que tem por lá então o Michael pode ser sim uma moeda de troca pode ser um jogador que eles vão ter que negociar e aí com isso o Grêmio ainda fica ligado nesta janela na próxima no caso né de janeiro e até lá vamos ver como vai ser o Al Rilau pretendo trazer sim algumas notícias lá do Al Rilau até porque a gente monitora né a gente tem que monitorar os times da Europa os times da Arábia os times dos Estados Unidos a gente tem que dar uma monitorada porque a próxima janela o Grêmio tem que ser certeiro e a gente tem que estar ligado também para saber o que a gente vai cobrar o que a gente vai pedir para a direção beleza e conto com o apoio de vocês comentem muito aí embaixo qual jogador vocês gostariam que viesse para o Grêmio eu vou tentar uma entrevista ou com o Bruno ou com o Alberto Guerra lá no Papo Copero vou tentar tá gurizada e aí eu vou tentar levar alguns nomes eu sei que eles já tem nomes por lá obviamente não sou eu que vou dizer ó tem que contratar ele ou aquele mas eu vou conversar sobre alguns jogadores e ver qual é o a ideia do Grêmio para a próxima janela beleza deixa o like comenta no canal te inscreve ativa a notificação e assistam aí os outros vídeos aqui do canal tamo junto e te cadastra na aposta ganha que tu me ajuda bastante tá temos que bater uma meta lá de cadastros e tu não paga nada por isso tá aí o primeiro link no comentário fixado ou QR Code na tela valeu um abraço falou e fui oi